Comecei a fazer esse top, essa alça aqui deu certo, quando eu cheguei nessa, o meu viés acabou. Então, pra gente não perder, nem ter que desmanchar tudo, eu vou fazer o seguinte, vou te dar essa dica. Você vai cortar, virar, fazer mais dois suportezinhos aqui pra gente colocar aqui na parte de trás, que a gente vai colocar uma alça removível. E aí, você vai passar uma costura reta. Fiz mesmo aqui na minha máquina doméstica, ó, com zigue-zague de vai e vem, pra ficar bem firme essa alcinha. E aí, agora é só colocar. Então, essa dica fica pra quando você tiver com viés pouco, pra você não ter que perder a sua peça. E aí, ela vai ficar assim, ó, agora a gente vai colocar. Esse pazinho de alça aqui me custou sete reais. Então, eu vou ajustar e vou colocar ela exatamente aqui nesses pontos que nós fizemos. E tá pronto o nosso top, top recuperado com sucesso. E tá pronto o nosso top, top recuperado com sucesso.